Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. E o Newton Schultz junto de vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial 95.7 FM e 660 AM simultâneo. No Comando do Som, o Mano Pedro hoje, especialmente aqui, substituindo o André, fazendo tudo chegar bacaninho e redondinho pra você. Paulo Viana filmando, postando no YouTube. Agora não sei, né? Feriado, né, Paulo? Então, Paulo, possivelmente amanhã ele vai passear, ele vai postar isso segunda, terça-feira ou quarta, né? Se você acompanha no YouTube, além de nos ouvir também ao vivo agora, sábado, 13 horas, sabadão no feriado, se você quiser ver o clima do programa, você pode acessar o YouTube ali, você entra no YouTube e ali você coloca Caminhos da Consciência, Newton Schultz, vai aparecer uma série de programas. Já tem inúmeros, Paulo, mais ou menos, quantos programas nós temos ali, já postados? É mais de 160. Mais de 160 programas. São três anos, né? Três anos, todo sábado, fielmente aqui, a gente fazendo o nosso trabalho, porque eu considero aqui o nosso trabalho, né? Por que isso, gente? Porque eu procuro, pra quem tá me ouvindo pela primeira vez, ou ouviu só algumas vezes, eu procuro aqui no programa Caminhos da Consciência, como o próprio nome diz, trazer, de repente, reflexões, forma que eu, Newton Schultz, vejo através dos meus estudos, através das minhas pesquisas, pra que você, junto comigo aqui, né, me ouvindo ao vivo, ou talvez de uma forma temporal no YouTube, como eu acabei de falar, a gente entrar numa sintonia e você iniciar uma busca diferenciada, né? Então eu trago aqui minhas reflexões, eu sou membro da Sociedade Brasileira de Eubiose, mas saliento em todo o programa e farei isso de uma forma constante, não estou representando a Sociedade Brasileira de Eubiose. Eu só faço aqui, da minha possibilidade, trazer a forma que eu vejo os ensinamentos ali, que eu tô na iniciação da Eubiose. Hoje, inclusive, é o tema do nosso bate-papo de hoje, conversar um pouquinho sobre consciência, iniciação. Então eu vou dar o meu ponto de vista aqui, você não precisa concordar, e eu nem posso afirmar pra você que eu estou absolutamente correto ou certo. Eu tô aqui trazendo a minha forma de ver, sujeita a erros e enganos, mas quem sabe existe alguma sintonia entre nós, e o nosso bate-papo sirva para alguma coisa, né, na sua vida. Então vamos lá, gente. Hoje eu vou conversar com vocês como eu vejo, como acontece a ascensão da nossa consciência, né, como que a gente galga nisso, formulando, obviamente, nossas reencarnações futuras, para onde elas vão se direcionar, o que representa isso. Já digo de antemão. Todos nós brasileiros, né, possivelmente a maioria dos meus ouvintes, que estão agora em sintonia comigo, são brasileiros, várias pessoas de parte do mundo, vocês nem imaginam de onde me ouvem, de todos os cantos, é incrível isso, o alcance, né, principalmente da internet, viu, Paulo? Quando você posta ali no YouTube, tem gente que me ouve de vários lugares, entre em sintonia comigo, nem me ouvirem, entre em sintonia comigo, prefiro assim, né. Então eu vou conversar sobre esse ponto de como que a gente eleva a nossa consciência. Eu não vou passar fórmulas mágicas, se é nessa sintonia que você está agora, pode esquecer. A ideia não é essa. A ideia é nós entendermos como o próprio grande arquiteto do universo, ele se projetou na evolução, chegando até nós, aqui no nosso patamar evolutivo, no nosso mundo físico, e como nós estamos nesta ascensão de consciência para retornar a eles. Este é o caminho para tudo, para todos os reinos, para tudo que está manifestado, e hoje ainda também imanifestado, né. Então, todos nós teremos que voltar a esta fonte um dia. Então existe um caminho. Aí surge nas teogonias, você já deve ter ouvido falar, se não pesquise um pouco, sobre a famosa escada de Jacó, né. A escada de Jacó, que ele repousou sua cabeça na pedra, e ele viu anjos subindo, uma escadaria, na verdade o que representa isso? É a ascensão de consciência. Então representa, poderíamos dizer, aquele mineralzinho que iniciou a sua evolução, num primeiro dia da criação, num primeiro sistema evolutivo, e no final de tudo ele se torna um Deus. Então tudo na verdade o que é? Estado de consciência. Tudo é consciência. Vamos colocar essa palavra que a gente utiliza muito, Deus. Deus é consciência. Então quando nós falamos de consciência, nós estamos falando da forma como a gente vê o mundo, da forma como a gente interage com ele, da forma como nós utilizamos o conhecimento que está dentro de nós, muitas vezes agregado, muitas vezes não, é certo, agregado de vidas anteriores. Então você tem realidades dentro de você, virtudes, defeitos, né, que você utiliza quando você interage com o mundo, com o universo. E isso desde coisas pequenas e triviais, até coisas mais excelsas e mais sublimes. Então nós trocamos energias com coisas triviais, nos relacionamentos que a gente se envolve com pessoas, com amigos, com namorados, com, vamos dizer assim, com pessoas no nosso meio profissional, como também, aí que está. Quando a gente deixa de ficar direto nesse fronte, envolvido nesse sistema no qual nós estamos, a gente começa a se soltar. É aí que o estado de consciência muitas vezes pode provocar a libertação. Aí eu pego aquele filme, que a gente sempre cita aqui, mas é um exemplo fantástico, não é nem tão atual, ele já tem vários anos, o Matrix, ou o Matrix, do Keanu Reeves, que ele acorda, que o Morpheus oferece as duas pílulas, para ele a vermelha e a azul, se não me engano, e ele fala, o que você quer continuar no jogo, ou você quer se libertar? E quem é que faz isso? É consciência. É consciência. É o nosso próprio jeito de observar, interagir e absorver conhecimento, com este conhecimento, colocá-lo em prática, que a gente começa a galgar essa escada de Jacó que eu falei para vocês. Essa escada de Jacó, simbolizada como ascensão de consciência, você pode colocar também, como o próprio processo do tucuísmo, que representa, quer ver um exemplo do tucuísmo? Quando você pega aquela série de Dalai Lamas, isso é uma palavra do Oriente, tucuísmo, mas vamos dar um entendimento a ela. Se você pegar os Dalai Lamas, hoje nós estamos no décimo quarto, que implementaram aquela força e aquela consciência do budismo tibetano, aí você tem a história ali no Tibete, os dugpas, os barretes vermelhos ou bunés vermelhos, numa luta ferrenha com os bunés ou os barretes amarelos, que são os guelupas, os dugpas, os vermelhos, e os guelupas, os amarelos, os amarelos, eles implementaram no Tibete uma nova forma de religião. Então, voltando ali para o Dalai Lama, se você assiste o filme Kundum, se não me engano é o nome do filme, talvez tenha até lá no YouTube, gratuitamente, ali você vê o décimo terceiro Dalai Lama falecer, e depois o décimo quarto tem que reconhecer os instrumentos utilizados por ele, que é o garoto que os Lamas ali, os monges, eles vão procurar onde possivelmente esse ser reencarnou, aí pega esse garoto que possivelmente traz a consciência do décimo terceiro dentro dele, e ali ele tem que reconhecer o relógio, a bengalinha, eu não lembro exatamente quais eram as coisas, ou os artefatos pessoais que o décimo terceiro utilizava. Então, o que é isso? É o processo do tucoísmo. Então, um está ligado ao outro, só que a nova roupagem, ou a reencarnação da consciência, ela vem aprimorada. Então, todos nós estamos interligados nesse processo. Todos nós estamos juntos nisso. Quer ver um exemplo da reencarnação, que é a minha visão, para depois a gente fazer esse desenvolvimento legal do que eu vou conversar com vocês hoje? Se você pegar, vamos supor, esse próprio Dalai Lama. O Dalai Lama, ele reencarnou ali no Tibete. Ele está hoje, o décimo quarto, ele teve que sair dali com a invasão dos chineses, que muita gente critica e coloca, mas aquilo tinha que acontecer. Porque senão o Dalai Lama, ele não estaria passando todo o conhecimento diretamente para o mundo como ele faz hoje. Hoje a gente vê todos os ensinamentos dele compartilhados, ele vai para lá e para cá. Ele estaria ali no Potala, Om Mane Padme Hum, Om Mane Padme Hum. Então a invasão chinesa falou, décimo quarto, fechou o ciclo do budismo tibetano, vai para o mundo, espalhe o seu conhecimento, coloca a sua sabedoria ali. Nada impede que ele reencarne no Brasil. que a consciência dele, não é ele, a personalidade do Dalai Lama, a individualidade dele, a centelha espiritual dele, a consciência dele reencarna num corpo brasileiro, mais para frente. Aí ele reencarna aqui no Brasil, que eu estava até falando, a especialidade de ser brasileiro. Então ele vem aqui fazer o trabalho no Ocidente, fazendo todo o transbordo real e para cá, colocando a sua consciência numa nova veste. Então necessariamente esse novo corpo que é gerado aqui no Brasil, se, eu estou falando, não que ele vai acontecer isso, se vier essa consciência para cá, não que ele reencarnou ali no Tibete. A consciência dele traz aquelas lembranças do Dalai Lama e está aqui, novinha para ser utilizada como um novo paradigma, como um novo conceito, voltado a valores do novo ciclo. Então todos nós podemos ter isso. Não necessariamente a nossa personalidade, nunca isso, de repente reencarnou lá. A personalidade é nova, é criada agora, mas você está aqui, vivendo, de repente, valores de consciências que já passaram por essas experiências e está aqui. É aí que começa essa senda iniciática, que envolve esse tucuísmo que eu falei, que está ligado ao processo das reencarnações, que envolve a ascensão da escada de Jacó. Um outro exemplo é a própria Tetráctis Pitagórica. Se você pesquisar a Tetráctis Pitagórica, você tem o triângulo perfeito, que é justamente o que é a pirâmide, que aí você pega o desdobramento da palavra, que os cabalistas chamam do nome de Deus, Yud-Re-Vav-Re, que a gente fala Yod-Re-Val-Re, você tem a pirâmide, você tem Yod, depois ela se torna Yod-Re, depois Yod-Re-Val, e por fim Yod-Re-Val-Re, formando uma pirâmide. Então tudo isso é ascensão. Nós retornamos para a fonte, ou para o cume desse processo de baixo. É aí que a gente tem que começar a entender uma coisa muito interessante. O número escolhido pelo grande arquiteto do universo para que a evolução ocorra é o sete. Então isto é um padrão evolucional ligado ao que ele optou como sendo o padrão evolutivo, o sete. Aí você pega, de repente, um ensinamento, que isso eu peguei na minha escola iniciática. O ser humano é uno em essência, ele é trino em manifestação. Ou seja, ele é uno, ele tem a força centelha do grande arquiteto do universo, ou Deus dentro dele. Ele é trino em manifestação. Tudo no ser humano é trino. Ele tem um corpo, uma alma e um espírito. Ele é causador das suas forças que terá uma lei que regerá o que ele fez e com isso surgirá um efeito. Se você olhar até seus dedos, eles são trinos, os quatro, falange, falanginha e falangeta. O único que tem dois ainda é o polegar, que está na formação, que você tem um. Então tudo é trino. Braços, corpo. Se você observar a evolução do ser humano, ele é cétuplo. O ser humano tem sete estados de consciência que ele desenvolve. Então é aí que você entra na analogia com Deus. Aí você tem as sete notas musicais, as sete cores do arco-íris. Todo esse processo se escancar à nossa frente. E isso envolve as consciências. É aí que está. Vamos pegar, o ser humano reencarnou. Ele está no jogo. Aí, mesmo de uma forma inconsciente, quando essa centelha espiritual, essa força única, esse sol interior dentro dele, começa a brilhar de uma forma mais intensa, isso é para todos, sem exceção, independente do meio que nasceu, da classe social, da raça, do credo, da filosofia, que a pessoa esteja sintonizada. Chega uma hora, esse sol começa a brilhar. Aí a pessoa começa... É aí que eu fiz a analogia com um Matrix do Keanu Reeves. O que acontece? A pessoa começa uma busca. O que ela se torna? Como é chamado isso numa verdadeira iniciação? A pessoa se torna uma alma de valor. O que seria uma alma de valor? A alma que reveste esse sol espiritual, ela começa a se tornar o quê? Um dínamo que vai fazer com que ela entenda que aquele sol precisa começar a ser exteriorizado. Então a pessoa começa a buscar. Então ela começa a falar assim, puxa, eu não estou satisfeito com o meio que eu estou. Eu preciso entender um pouco mais as coisas. Eu escuto alguém falar alguma coisa, é aí que entra o processo da alma de valor. Ela ouve alguma coisa que interessa a ela. Ela conversa ou conhece alguém que desperta algum valor dentro dela. Então isso toca fundo, toca na alma dela. Ela fala, puxa, quanta coisa eu tenho para conquistar. É aí que entra a setuplicidade. Aí essa pessoa, mesmo no sentido inconsciente, ela acaba entrando em sintonia com outros seis que estão na mesma vibração. Então começa aquela sincronicidade de você se encontrar com pessoas que estão pensando igual a você. Você começa a ler, participar hoje, Facebook, WhatsApp, você tem nas redes sociais todo o conhecimento derramado. Então começa a existir uma sintonia. Então essas sete almas de valor, mesmo no sentido inconsciente, por favor, não vão numerar como pessoas. Ah, eu sou um, aquela é três, aquela é sete, aquela é cinco. Não. Isso é um processo, vamos dizer, quântico, um termo mais atualizado, um processo quântico que vai fazer com que exista uma sintonia vibracional entre essas pessoas. Então elas começam a criar uma força, uma energia, uma vibração que vão possibilitar a formação de uma consciência que vai ser a síntese deles sete. Aí surge o iniciado. Então um iniciado real, que eu já vou falar o que representa isso, ele surge, desculpem, aí surge o discípulo, o discípulo. Surge aquele ser que começa a achar um verdadeiro caminho. Então um discípulo, aquele que encontra o caminho, aquele que realmente começa a estudar, começa a separar, o que é o discípulo? É aquele que é o peregrino da vida. É aquele que achou um caminho. Então ele começa a se soltar da ilusão deste mundo que de real não tem nada, que é uma energia massiva que faz você consumir e engolir coisas que vão perpetuar o comando do que está presente. Isso está na política, isso está na educação. E muitas vezes na família também, por falta de cultura. Então essas almas de valor, elas vão começar a estudar, trocar ideias, vão começar a separar o joio do trigo, ver o que serve, ver o que não serve. Surge um discípulo dali. O discípulo é aquele que acha o caminho. O discípulo seria aquele, ele enxerga uma montanha e ele fala, puxa vida, mas para chegar no topo daquela montanha, eu vou ter que ralar muito, eu vou ter que subir no meio daquela picada, vai ter pedra, eu vou cair, eu vou levantar, eu vou ter vontade de desistir, mas eu vou continuar. Maravilhoso isso. Então isso sempre envolve, porque já foram passadas, etapas anteriores que envolvem o despertar. Então surge o discípulo. Aí começa novamente a setuplicidade. Esse discípulo vai encontrar outros seis discípulos para formar a setuplicidade. Daí sim, esses sete discípulos que encontraram a montanha, estão começando a subi-la, surge o iniciado. O que seria o iniciado, que seria uma oitava, uma oitava desses sete discípulos? É aquele que começa realmente a absorver o conhecimento. Ele começa a compreender como é formada toda a evolução. Ele estuda o que nós chamamos de cosmogênese, antropogênese. Ele entende a ordem universal da criação, no seu sentido cósmico, e ele entende como ela se projeta, hoje no planeta vigente Terra, formando os vários tipos de seres humanos. E aí ele começa a ver, nossa, então eu começo agora a entender, no sentido prático, veja que maravilhoso isso, no sentido prático, a aplicação dessas leis universais. surge o iniciado, a própria palavra diz iniciado, é aquele que começou, que iniciou. E ele percebe que isso, na verdade, é um processo que não tem fim. Então ele nunca se julga aquele sabedor de todas as coisas, o verdadeiro iniciado, na minha visão. Ele percebe que através de todo o conhecimento que ele absorve, sendo que ele já passou pelo discípulo, que separou o joio do trigo, então ele tem um caminho real a seguir. Então ele vai absorvendo, e na medida das suas possibilidades, ele vai colocando em prática tudo o que ele absorve, tudo o que ele aprende. Agora que vem uma coisa que é maravilhosa, aí é Celsa. De sete iniciados, quando eles entram em sintonia, principalmente mental e coracional, e obviamente espiritual, para facilitar o entendimento, surge um adepto. O que seria um adepto com uma oitava consciência de sete iniciados que estão vibrando no local? O adepto é aquele que trabalha em total sintonia e sincronicidade com a grande lei. Então quando surge um adepto, isso eu estou falando de, nossa, consciências assim maravilhosas, de um ser que já está muito além da compreensão humana. Nós temos, na verdade, cinco graus do adeptado. Então o iniciado, quando ele chega e ele consegue pular, ele consegue passar dessa etapa da iniciação para a iniciação do adepto, veja bem, tudo é iniciação, mas agora ele entrou no adeptado. Ele entra no primeiro grau. Então ele é aquele que representa o instrumento da lei. A lei que eu estou falando é a lei de todas as grandes hierarquias, de que todos os grandes mestres da humanidade vieram aqui a favor dela. Então nisso, o que nós temos? Nós temos o ser que trabalha num determinado local de acordo com o seu grau de consciência a favor e em prol dessa lei. Então independente do que ele tenha que fazer para cumprir esses ditames, isso ele irá fazer. Então estamos falando de um ser que carrega a consciência de um adepto que representa um, podemos dizer, o top do que representa um ser humano no seu sentido de consciência. Então ele vem trabalhando em prol de um ideal maior. E existem cinco graus ligados ao adeptado, mas não terminamos aí. Sete adeptos, quando eles em sintonia, vibracional, eles estão juntos, trabalhando em prol da lei, surge o que nós chamamos de bodhisattva. O que seria um bodhisattva? Bodhisattva, body, body, corpo, e sátiva, luz, energia espiritual, energia causal, a energia mais prístina comparado ao que representa emanação de Deus. Que aí nós chamamos de gula da matéria, ou vibração, uma matéria sutil. É uma matéria que traz todo o potencial de luz, iluminação. Aí surgem os cristos que se manifestam na face da terra. Os seres especialíssimos que vêm e quando eles falam é como se fosse a trombeta de um anjo impactando a humanidade. Isto é um bodhisattva. Então, quando os bodhisattvas eles vêm, eles vêm para transformar todo o processo que está presente na face da terra. Nós temos bodhisattvas que se revestem da espada, pois essa é sua missão. Então, eles vêm cortando todas as ervas daninhas do ciclo velho para que o novo seja implementado. Nós temos bodhisattvas do báculo, bodhisattvas que vibram toda a inspiração do que representa uma total conexão com o eterno no seu sentido de tempo. Isso é maravilhoso. Quando sete bodhisattvas se firmam, que é o momento que nós estamos vivendo agora, quando eles se completam, quando entram numa sintonia vibracional por merecimento da humanidade e também pelo chamar do novo ciclo surge um Buda integral. Que este Buda integral nós podemos chamar hoje, de repente, de Maitreya em relação ao Budismo, nós podemos chamar da décima reencarnação de Vishnu para os hindus e aqui no Brasil nós podemos chamar do Buda da era de aquário. Que representa o avatar do novo ciclo que é a síntese de todo esse processo. E nós estamos nessa escala partindo da alma de valor até chegar em conexão com esse ser que através do plano espiritual, vamos falar assim para uma fácil compreensão, deste local aonde ele vibra através de todas as revelações do novo ciclo que foram deixadas, é o caminho que eu escolhi, é onde eu estou na minha iniciação a Eubiose, onde o professor Henrique José de Souza veiculando o JHS pesquise mais sobre a Eubiose, www.eubiose.org.br ali você perceberá que todo o manancial que esse professor, que esse ilustre brasileiro, esse ser de grande hierarquia deixou para nós todo esse manancial cósmico, ali você começa a entrar em sintonia na sua escada de Jacob, no seu tucuísmo, no seu processo evolutivo de acordo com a sua consciência e a sua superação com este Buda da era de aquário. E quanto mais você se sintoniza com ele, mais você sente a presença dessa luz, mais as coisas se transformam, mais você potencializa como um padrão coletivo transformador na face da Terra esse novo ciclo que deve ser implementado e que a gente percebe nitidamente que a espada do sétimo Bodhisattva que está ligado a este Buda integral, a este Buda da era de aquário, está fazendo todo o seu seifar no planeta Terra. Queridos ouvintes, se você entrou em sintonia comigo, manda um e-mail para mim, que hoje não tem um lugar melhor para indicar para vocês. A sociedade brasileira de albiose é um local que pode, existem em vários lugares do Brasil e também representações pelo mundo, ou se não, você pode fazer até por correspondência. Manda um e-mail para mim, caminhos2005 arrobaterra.com.br me informe onde você está e eu indico o departamento mais próximo a possibilidade de você fazer a iniciação. É isto. Mente e coração que os Budas da era de aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo e eles estão até o próximo sábado. E aí